beleza galera aqui quem fala rx300 mais um review já aviso eu vou mudar o nome do canal para rxcustoms e só avisando mesmo bem esse é o review do boneco do android 17 eu vou mostrar articulações depois do rosto e o que eu fiz nele deu 360 na cabeça o braço dele vai estar aqui os dois tem essa articulação aqui no cotovelo dos dois a mão dele gira 360 até para poder tirar a perna dele vai aqui para frente e assim para trás vai mais para trás aqui para frente esse daqui da ajoelhado é bem interessante para fazer tipo a alustrana da barriga do curirinho sei lá beleza o que ele gira 360 e bem o que que eu fiz eu pintei a calça dele como vocês podem ver porque a calça dele é dessa cor realmente mas ela vem escura vai ser estranho aqui tem que ser prata aqui tem um coldre dele eu não fiz ainda aqui ó eu peguei um fio e fui fazendo aqui aí aqui eu fiz quadrados depois peguei um xilete fiz um círculo e fiz dois pontos com um palito tipo qual é? aqui é o rr ficou bem bonito mas esse daqui já vem no boneco então não vou dizer que foi obviamente aqui ó fiz um degradê que eu acho que ficou legal aqui ó dá para enxergar melhor dá para tirar isso daqui de borracha ó não é de plástico bem esse boneco vem com duas caras tem duas cabeças aí mas é de outro boneco só para avisar aqui ó as duas caras dele essa aí que eu deixo nele essa daqui é custom ele não vem com sangue mas acho que fica meio estranho com essa cara olha ó então botei eu sempre deixo essa vou mostrar como é que se bota eu sempre vou começar a mostrar agora como é que se bota as caras e rosto por causa que tem muita gente que tem dúvida como é que bota e as vezes acaba quebrando o boneco tira com muita força a cabeça mas quase nunca precisa tirar só o céu então tá aqui ó vou mostrar temos esses pinos aqui 5 pinos a cara dele tem que encaixar nos pinos de baixo aqui ó só que aí tu vai dizer ah encaixei nos pinos de baixo e botei o cabelo ele não vai encaixar tem que fazer o seguinte tira a cara primeiro aqui ó tem o cabelo e tem esse buraco aqui ó o que tu faz? tu vem aqui com a cara encaixou aqui ó peraí é que eu to olhando para a câmera ficar bem aqui ó deu encaixou deixei a cara para baixo e aí esses dois pinos aqui tem que encaixar nesses de baixo você vem ó ó encaixou da ver orelha dele ele é bem legal esse detalhe aqui na cara dele o meu boneco veio com duas mãos esquerdas aqui ó deixa eu mostrar veio com duas mãos esquerdas esses dois aqui vocês podem ver são duas mãos esquerdas então né não dava pra ficar bem feio então o que eu fiz eu peguei essa mão aqui bem joguei para fora não mentira deixei vou usar em outro boneco essa mão aqui eu pintei de cor de pele acho que devem enxergar o que que ó aqui ó é o cor de pele de verdade agora esse daqui é o que eu pintei ó ó aí eu peguei a mão do freezer em formato tipo e botei nele ó deixa eu ver aqui se vai focar ali ó aí o que acontece vem aqui ó tem esses dois mundos nele bem legal tem um aqui ó vem aqui com a cabeça no bote deu aqui é certinho vou fazer logo a arma dele mas primeiro precisa da arma pra fazer o coldre ou pistola ou tanto faz como vocês querem chamar esse boneco é bonito ele tem deixa eu ver quantos ele tem eu vou começar agora vocês perguntem aí no comentário se querem que eu faça a altura dos bonecos pra medir aqui lá no topo do cabelo treze centímetros e meio a altura desse boneco ele fica bem bonito do lado do imperfect cell que eu fiz obviamente ele ficaria mais bonito do lado do do céu na terceira forma que é o semiperfect bem eu quero fazer uma proposta pra vocês essa daqui ó a segunda cara que eu fiz pra eles e é o seguinte eu quero fazer esse boneco aqui com a roupa do torneio agora aquela verde com as luvas falem aí no comentário se vocês querem isso beleza então falou galera até o próximo vídeo fui